A Câmara de Vereadores de Santa Maria iniciou a instalação da CPI que busca apurar as ações da Prefeitura no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Durante esta manhã de terça-feira, 18 de maio, aconteceu a primeira reunião da CPI, que trouxe a vereadora Roberta Leitão como a presidente, o vereador Divago Ribeiro como vice-presidente e a vereadora Helen Cabral como a relatora da CPI. Vereadora, eu gostaria de perguntar a senhora, então, sobre o que motivou a instalação desta CPI. Bom, então, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo pela TV Câmara. E, Carol, o que nos levou, então, o que me levou a ser uma signatária dessa comissão e depois aceitar, então, a indicação como presidente, né? Por que nós entendemos que isso é importante? Nós vivemos um momento de pandemia, nós já temos mais de 600 mortes em Santa Maria. Nós sabemos que o nosso município recebeu vultosos recursos do governo federal, que todos os nossos leitos são viabilizados, habilitados no Ministério da Saúde, que as nossas vacinas estão com problemas de aplicação, de contagem, de aproveitamento. E tudo isso nos fez entender a necessidade de montar essa comissão parlamentar de inquéritos, porque via pedido de informação nós não obtivemos respostas, nem com o comparecimento, enfim, do secretário de saúde na casa. Nós não obtivemos as respostas necessárias que a população está nos cobrando. Então, existe uma cobrança muito forte da população, no sentido do que está sendo feito, de como vamos realmente combater a pandemia da Covid-19, e não estávamos tendo efetividade nas nossas cobranças, nas nossas fiscalizações. Então, a CPI vem nesse sentido de garantir mais autonomia à casa legislativa para fazer um trabalho de fiscalização, que é a nossa principal função. Como legisladora. Ótimo, muito obrigada. Vereadora Helen, a senhora que é autora também, desse requerimento para a criação, como acontecerão agora os relatórios e as próximas atividades da CPI? Nós instalamos a comissão parlamentar de inquérito hoje. Como já disse a vereadora Roberta, nós queremos investigar as omissões e ações do poder executivo, em relação ao enfrentamento da pandemia. Não existe uma transparência clara para este poder legislativo. Tanto que quando a gente questiona alguma coisa em relação a recursos, em relação a vacinas, em relação a decretos, a omissões do governo municipal, nos dizem assim, procurem no site. A gente vai até o site e o site não traz as respostas que este poder legislativo precisa. E também não é respeitoso com os vereadores e vereadoras nós simplesmente irmos para um site para sabermos o que está acontecendo realmente na cidade de Santa Maria. Nós somos fiscalizadores, este poder precisa ser respeitado e por isso nós queremos fazer essa investigação. Tem um roteiro já, um plano de trabalho já apresentado para a CPI, que amanhã inclusive será votado este plano, aonde a gente vai solicitar ao executivo municipal decretos, atas do conselho. Vamos solicitar inclusive para a Procuradoria Geral do município alguns pareceres em relação a algumas destinações de compras, inclusive sem licitação. Nós temos algumas dúvidas que nós precisamos elucidar em relação a esses recursos que foram recebidos pelo governo federal, pelo governo do estado, como foram gastos esses recursos. E também a questão da vacinação, que eu fui até a Vigilância Sanitária uma tarde, numa sessão, com o vereador Tobias, com o vereador Alexandre Vargas e com o vereador Pablo Pacheco. E nós encontramos na Vigilância Sanitária estocadas 20 mil vacinas e 20 mil doses de vacinas, enquanto a gente vê a população morrendo por não ter ainda tomado a segunda dose ou nem sequer a primeira. Então, no âmbito da investigação, nós não estamos de forma nenhuma acusando ou dizendo que existem problemas reais. A gente só precisa trazer a verdade. A CPI quer a verdade dos fatos e quer contribuir, inclusive, que esta verdade venha à tona para que a gente tenha um enfrentamento real da pandemia no município de Santa Maria e, assim, poder salvar vidas da nossa cidade, que é o que mais nos importa, que é o grande objeto do nosso trabalho, vereadora Roberta, é a gente poder, de fato, preservar as vidas do povo santamariense. Perfeito. Muito obrigada, vereadoras. Vereadora Roberta, muito obrigada, vereadora Helen. Lembrando vocês que a reunião da CPI, que busca apurar as ações da Prefeitura de Santa Maria com relação ao enfrentamento da pandemia ao Covid-19, acontecerão nas terças e quartas-feiras às 10 horas e nas quintas-feiras às 8 horas e 30 minutos. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.